Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Será que é amor ou apenas atrasão? Se for me diz qual é o remédio que cure essa paixão? É gente, e pra curar essa paixão, chega pra cá meu amigo Léo Nascimento Deixa comigo Rodrigo Marcel Eita, modão que judia Amor, resolvi assumir o que eu sinto por você É que está muito transparente e não consigo mais esconder Quando converso com você Sinto arrepio no meu peito Uma coisa inexplicável Que me destrói por dentro Será que é amor ou apenas atração? Pelos sintomas Acho que isso é paixão Será que é amor ou apenas atração? Se for me diz qual é o remédio que cure essa paixão? Será que é amor ou apenas atração? Será que é amor ou apenas atração? Se for me diz qual é o remédio que cure essa paixão? Valeu Léo Nascimento Tamo junto Rodrigo Marcel